Olá, começa agora o Diocese em Pauta, com os principais destaques da semana. Aconteceu a Romaria Nacional dos Catequistas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, no centro de eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, no Santuário Nacional de Aparecida. E o diácono Danilo Antônio Barbi, assessor diocesano da catequese, a irmã Maria Vieira Feitosa, coordenadora diocesana da catequese, e mais 42 catequistas estiveram presentes representando a Diocese de Moarama. A irmã Maria Vieira contou como foi o evento. Vamos assistir. Gostaria de dizer para vocês que foi uma experiência muito rica, uma experiência de partilha, de estudo, de celebração e, acima de tudo, de sinodalidade, uma verdadeira comunhão que nós experimentamos no Brasil, vindo de todos os estados catequistas para juntos refletir, rezar, partilhar a nossa fé. O seminário foi uma experiência onde confirma o caminho que nós estamos percorrendo em nossa diocese. Catequista é uma vocação. Ser catequista é muito mais do que fazer catequese. É um jeito de ser cristão. É um jeito de testemunhar a sua fé, a sua vocação, alicerçada no batismo. Entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, o diácono Márcio Henrique Lopes, da paróquia Nossa Senhora das Graças de Cianorte, participou do curso realizado pela Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB. O encontro aconteceu no Instituto Salesiano Pio XI, em São Paulo, e teve como tema Cuidar da Vida – Prevenção de Suicídio entre Adolescentes e Jovens. Agora é o momento Revista Informativo de Ocesano. E quem falou sobre a revista nessa primeira semana de setembro foi a Cleusa Esturion, teóloga e uma das articulistas da revista. A revista Informativo de Ocesano, do mês de setembro, já está pronta. Aqui nós falamos principalmente sobre a Palavra de Deus. E aqui o tema que eu escolhi foi Jesus é a Palavra Única do Pai. Nós sabemos que o mês da Bíblia, ele ressalta muito durante o ano a importância da Palavra de Deus. E nós temos que ter consciência que, sem a Palavra de Deus, não podemos seguir em missão, uma missão sólida. Então, vejam, peçam na sua paróquia, procurem se interar dos temas que estão nessa revista. A audiência pública, que aconteceu na sexta-feira, 30 de agosto, na Prefeitura de Moarama, aprovou a construção da imagem do Padroeiro São Francisco de Assis, na PR-323. A criação do monumento contará com o estacionamento e uma infraestrutura básica para visitação, orações e fotografias. Essa iniciativa tem como objetivo valorizar e reforçar a identidade cultural e religiosa do município e fomentar o turismo religioso. O Frei Pedro, parco da paróquia São Francisco de Assis, comentou sobre isso. Nós estamos para colocar um monumento de São Francisco de Assis na entrada da cidade de Moarama. Este é um projeto já relativamente antigo, há tempo se vem discutindo com a diocese, com a paróquia, com a Prefeitura. E agora a Prefeitura realmente assumiu. Então, esta estátua ou este monumento vai realmente ser colocado ali, naquela entrada vindo de Cruzeiro do Oeste e chegando em Moarama. Isso faz todo sentido porque São Francisco é um santo universal. Ele não é só dos católicos, ele é da humanidade. E São Francisco, ele é o protetor da paz, ele é o protetor da ecologia, dos animais. E todas as pessoas têm simpatia com São Francisco de Assis. Então, estamos muito felizes com a colocação desta imagem. Ítalo Eduardo Lopes, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Itapejara, foi eleito o novo coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica. A Assembleia Eletiva aconteceu no domingo, dia 1º de setembro, e foi presidida pelo Conselho Diocesano da RCC, que escolheu a nova coordenação para o Bienio 2025-2026. O novo coordenador falou sobre a importância desse momento. E foi um momento muito forte, muito marcante. A eleição do presidente da RCC é feita por todos os coordenadores de grupo de oração da nossa diocese. E é um momento que marca a unidade, que é um momento de muita oração, para um novo tempo que Deus prepara. E para esse bienio de 2025-2026, é muito importante para mim, nesse momento assumindo a presidência, seguir avançando na evangelização, levando o batismo do Espírito Santo a toda criatura, fazendo com que o nome de Jesus seja conhecido e amado por toda a nossa diocese. E nós estamos aqui para somar forças. Você pode conhecer a Renovação Carismática Católica. Nós temos 68 grupos de oração espalhados por toda a diocese. Esse número seguirá crescendo. E você pode visitar os nossos grupos, conhecer os nossos grupos, também os nossos retiros, eventos que são realizados na sede da RCC Humorama, Centro de Evangelização Beata Helena Guerra, ou nos retiros paroquiais realizados pelos nossos grupos de oração. Você será super bem-vindo, as portas estão abertas. E vamos avançar cada vez mais na evangelização por toda a diocese do Divino Espírito Santo. O Boletim de Diocese em Pauta fica por aqui. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações de novas publicações, além de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Até a próxima! Tchau!